Vem aí, o menino do Exu, Zezinho Barros! Esta é mais uma noite sem você aqui O pôr do sol me traz lembranças, não vou resistir Eu olho no que vejo, só me faz lembrar você, meu bem Que ficou no passado, deixando a tristeza e a dor também O tempo passa e a noite vai me envolvendo Às vezes lá de fora eu ouço sua voz chamar Desesperado abro a porta, penso ser você que vem E mesmo no clarão das luzes não consigo ver Hoje está fazendo um ano que você se foi, meu bem Trezentas e sessenta e cinco noites que você não vê Hoje está fazendo um ano que você se foi, meu bem Trezentas e sessenta e cinco noites que você não vê Seu retrato na parede só me faz chorar Enquanto eu com sua foto vivo a recordar E sempre quando olho nela parece dizer Que por toda minha vida a distância eu vou sofrer Ainda olho lá no quarto da cama solitária E posso imaginar seu corpo sobre a mesma cama A cama que acendeu a chama que espalhou fogo em mim Deixando prazer Deixando prazas de um passado que se apagará No fim Hoje está fazendo um ano que você se foi, meu bem Trezentas e sessenta e cinco noites que você não vê Hoje está fazendo um ano que você se foi, meu bem Trezentas e sessenta e cinco noites que você não vê Sucesso Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chega o pepeteinho dela Chamo ela de pezinho Ela vem e me abraça É sempre assim Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Zé Gil Barros, gravando ao vivo No estúdio CD Som, São Paulo Pra todo o Brasil Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valgo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de pezinho, ela vem em minha abraça É sempre assim Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Alô, Marcinho Castione Alô, Cuscão Da CDC do Brasil Aquele abraço Que sucesso Legal Zezinho Barros De Exu Para o Festa Popular e para o Brasil Tá vendo? O Festa Popular Aqui, pronto Só apertar aqui, pronto Inclusive, Nervão, o Festa Popular está pegando em todo o Brasil Todo o Brasil Eu estive falando com o pessoal lá do Ceará Líder de audiência lá do Ceará, hein? Todo mundo assiste no Ceará Galera do Ceará, terra do meu padre Cício Romão Também tem retransmissora NGT, nós estamos na Parabólica Digital No Sky Digital Rio de Janeiro, Net 26.1 Digital São Paulo, 48.1 E o Chicote Estrale Mais de 40 retransmissoras no Brasil inteiro Legal, maravilha E eu só tenho a te agradecer pela oportunidade de você Tamo juntos e misturados, viu? Me dá sempre me convidando para fazer parte do programa Festa Popular Muito obrigado Você faz parte da história Você é um patrimônio de Pernambuco, da cidade de Luiz Gonzaga Exu, Pernambuco Exu, primeiro Luiz Gonzaga Depois Zezinho Barros Tem muitos artistas bons em Exu? Tem, tem muito Mas eu vou falar nesses dois Joquinha Gonzaga também Joquinha também É um surto do Luiz Gonzaga, pra quem não sabe Joquinha Gonzaga, né? Tem o Joãozinho de Exu Tem o de Jesus também, ó São pessoas boas lá de Exu também Grandes cantores, né? Pernambuco é um estado que tem muita gente talentosa Mas tem muito corno também E cabecinha grande, igual ele e ele Não, 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 não Nervão, mas os corno não estão mais lá Saiu tudo lá Tá tudo aqui em São Paulo, né? Seja bem-vindo a nós dois Obrigado, Nervão Um abraço Valeu Vamos aplaudir Zezinho Barros